As 10 horas e 15 minutos do dia 26 de outubro de 2023, na condição de presidente da comissão parlamentar de inquérito destinada a apurar as causas e formas de prevenção e combate dos casos de violência cibernética contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro e contando com a presença da excelentíssima senhora deputada Índia Armelal, relatora desta CPI, dou por abertos os trabalhos da 13ª Reúnia Ordinária com a seguinte pauta. Exposição e debate sobre o tema violência cibernética contra a mulher, com uma participação via plataforma Zoom, em razão da nossa palestrante está em São Paulo, da doutora Juliana Cunha, diretora da SaferNet Brasil, que é uma associação civil de direito privado com atuação nacional, sem fins lucrativos ou econômicos, sem vinculação político-partidária, religiosa ou racial, com foco na promoção e defesa dos direitos humanos na internet no Brasil. Gostaria de justificar a ausência do deputado Luiz Paulo, que nesse momento está num voo para Brasília em razão de compromisso parlamentar, da deputada Zeidã, que está no compromisso médico, e da deputada Tia Ju, que também está representando essa Assembleia em outra atividade. Então, quero passar a palavra para a doutora Juliana Cunha. A indicação da oitiva da doutora Juliana foi da deputada Índia Armelal, que ainda nos trabalhos de abertura dessa CPI, fez também, apresentou também alguns dados produzidos exatamente pela CeferNet Brasil. Apenas dizendo, doutora Juliana, que a CPI da violência cibernética contra a mulher, na verdade é uma sequência de alguns temas que vivem ao longo das três últimas legislaturas sendo tratados nesta casa. Inicialmente a violência contra a mulher, depois o feminicídio, em seguida a intolerância religiosa e hoje a questão da violência cibernética. Eu vou só passar a palavra para a deputada Índia Armelal, se ela desejar fazer alguma consideração. Em seguida, para a doutora Juliana Cunha. Bom dia para todos. Vou deixar os palestrantes falarem que elas têm muito mais a agregar nesse momento que a gente está aprendendo bastante. Já queria agradecer de antemão já a doutora estar com a gente aqui online, que eu sei que parou a vida dela para estar com a gente. Então, desde já agradeço. Obrigada, deputada Índia. Doutora Juliana Cunha. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Quero agradecer o convite das senhoras deputadas. Agradeço também a deputada Índia por nos incluir nessa rodada de agenda que vocês têm de reuniões com a CPI de Crimes Cibernéticos contra Mulheres. E espero poder, sim, colaborar com o debate, qualificar essa discussão que é cada vez mais relevante, urgente. E a gente tem visto alguns desdobramentos do fato de que a gente lida com conteúdos que são misóginos e que incitam a violência contra mulheres. Eu vou pedir licença para compartilhar alguns slides. Eu mandei para o e-mail agora, há pouco, não sei se vocês conseguem também ou precisam, né, para fazer a transmissão. Mas só um segundo, porque eu já vou abrir eles, porque tem alguns dados, certamente alguns de vocês já tiveram acesso, mas que nos ajudam a entender um fenômeno. Qualquer dificuldade que vocês tenham de visualização, me digam que eu estou em modo tela cheia, não consigo olhar as mensagens agora, mas vamos lá. Sobre essa internet, para quem não conhece, nós somos uma organização não-governamental sem fins lucrativos, que já atua defendendo os direitos humanos na internet há 17 anos, há um pouco mais de 17 anos. quando a gente começou, era tudo um mato, como se diz. A internet mudou muito de lá para cá e a história conta um pouco dessas mudanças. A CEPANET foi fundada em razão da necessidade de se enfrentar, o que fazer, na verdade, com as denúncias, né, de conteúdos de violência sexual contra crianças e adolescentes, naquela época, não houve. Mas de lá para cá, o cenário de violação de direitos humanos mudou muito. E hoje a gente tem um crescimento muito significativo não só de conteúdos de abuso sexual e infantil de reunião na internet, mas também do discurso de ódio. Isso é um tema, especialmente, que eu vou tratar aqui hoje. Então, as denúncias de frutos de ódio também cresceram nos últimos anos, e eu vou falar de algumas razões, de algumas variáveis que contribuíram para esse crescimento. Então, voltando para o nosso trabalho, nós somos uma referência nacional no enfrentamento aos crimes e às relações de direitos humanos na internet, e a gente faz isso em cooperação com as autoridades. Então, a gente desenvolveu a infraestrutura tecnológica de recepção dessas denúncias, e a gente coopera com as autoridades, fornecendo uma base de dados acessível em tempo real, para que elas possam investigar e analisar também a materialidade do crime. Então, a gente coopera com o Ministério Público Federal, alguns ministérios públicos estaduais, a Polícia Federal e, recentemente, também o Ministério da Justiça, no âmbito da iniciativa do Escola Segura, que eu vou falar um pouco mais lá na frente. E, para a gente enfrentar crimes na internet, a gente precisa ter também uma atuação transnacional. Então, nós somos membros de três redes internacionais. A primeira delas é uma rede de hotlines, que é assim que a gente chama as linhas de denúncia, presentes em mais de 40 países, que é o InRope. Então, conteúdos denunciados da Cifranet, que estão hospedados em outros países. A gente consegue compartilhar essas informações numa mesma base de dados com essas organizações parceiras que têm sede nesses países, para que elas também possam tomar providências. Além disso, a gente também é parte de uma rede europeia, que é o InSafe. É ela que coordena e realiza o Dia Mundial da Internet Segura, que acontece em fevereiro, que reúne mais de 100 países e que a gente realiza aqui no Brasil. É um dia para reunir os atores que debatem o tema e a agenda de proteção, especialmente de crianças e de adolescentes. E também para engajar as escolas, para pautar essa temática também no currículo. E, por fim, a gente também é membro de uma rede internacional de linhas de ajuda, de canal de ajuda, que a gente também oferece aqui no Brasil, que também está presente em mais de 100 países. Esse é um serviço para orientar e oferecer apoio a vítimas de violência na internet. E eu coordeno diretamente esse serviço na Cifranet. Então, só trazendo alguns dados, alguns até mais atualizados, nós lançamos todo ano, no mês da Internet Segura, que é em fevereiro, um balanço das denúncias do ano anterior. Então, esse é o balanço mais atualizado. Então, a gente já teve mais de 4.634.872 denúncias anônimas ao longo desses 17 anos. E a gente também já ofereceu ajuda a mais de 36.609 vítimas de violência, como sexo e extorsão, compartilhamento não consensual de imagens íntimas, ciberstalking, suspeita de aliciamento sexual infantil, entre outros. E também a gente realiza ações de educação para prevenir a ocorrência desses crimes. Então, ações junto às secretarias de educação, a gente tem cooperação com algumas estaduais e municipais para levar esse conteúdo, para treinar os professores para abordar esse tema. Eu também vou falar disso um pouco no final. E também sensibilização com as famílias, com as crianças e adolescentes e campanhas de conscientização. E aí, só para vocês terem uma noção, dessas mais de 4 milhões de denúncias, elas estavam associadas a um pouco mais de 1 milhão de páginas, ou seja, uma mesma página pode ser denunciada mais de uma vez. E dessas 1 milhão de páginas, 766.803 páginas foram removidas. Esse número muda porque ele é muito dinâmico de remoção. Então, quando ele foi feito, foi em fevereiro desse ano, mas se eu gerasse esse número atualizado hoje, a gente já teria um número maior de páginas removidas. E aí, claro, o problema é muito sério. Eu trago os dados de 2022. A gente teve quase 200 mil denúncias em 2022. 2022 é um ano, como vocês sabem, foi um ano eleitoral. E as eleições costumam ser um gatilho que faz, sim, influencia para que haja um crescimento de denúncias, especialmente relacionadas com o discurso de ódio. Eu vou mostrar para vocês esses dados. Então, é um ano que a gente já sabe, baseado em outros anos eleitorais, que a gente tem, sim, um crescimento desses dados. E em relação às vítimas, a gente teve um maior relato de denúncias relacionadas com dados pessoais, mas exposição de imagens íntimas, que são esses conteúdos compartilhados sem autorização de nudez e de sexo, está em segundo na posição e, geralmente, esse é um ranking que a gente tem observado nos últimos anos. Sempre denúncias que, especialmente, atingem mulheres. As vítimas são, a maioria são mulheres, que envolvem compartilhamento não consensual de imagens íntimas. E aí, como eu tinha comentado, a gente tem um crescimento em 2022 de praticamente todos os conteúdos, todos os tipos de conteúdos recebidos pela SaferNet. Então, a gente pode observar que o único conteúdo que não cresceu ano passado foi o de neonazismo. Por quê? Porque a gente teve um crescimento muito grande em 2020 e 2021. E aí, essa curva de crescimento não acompanhou 2022. Mas todos os outros cresceram. E aí, eu dou um destaque maior para aqueles que tiveram o maior percentual de crescimento. Xenofobia, misoginia e, por fim, LGBTfobia. Então, xenofobia, a gente sabe que tem a ver com essa polarização política em ano eleitoral. Do Nordeste, sendo alvo de preconceito e discriminação, especialmente por essa polarização que a gente viu nos resultados do primeiro turno e com o segundo turno também. Então, isso para na internet, isso impacta os conteúdos na internet também. Misoginia também, a gente teve um crescimento muito significativo. A gente sabe que a agenda de defesa e de direitos de mulheres foi alvo, sim, de muito debate. E a gente sabe que também isso gerou um tipo de polarização. Então, certamente, isso também contribuiu para ataques contra mulheres. E aí, vamos trazer também essa misoginia no contexto político, ou seja, de violência política contra mulheres. E LGBTfobia também. Então, esses foram os principais conteúdos de discurso de ódio que tiveram crescimento no ano passado. E aí, como eu tinha comentado sobre neonazismo, mostra essa curva aí de crescimento em 2020 e 2021, ou seja, a gente teve um crescimento muito grande em neonazismo nesses anos aí de 2020 e 2021, e isso não aconteceu em 2022. E aí, trazendo, claro, o tema do debate hoje, como eu disse, uma das principais violências que atingem mulheres são os casos de compartilhamento não consensual de imagens íntimas. Então, esse é um tipo de crime que está sempre entre os primeiros lugares nos casos recebidos pelos pedidos de ajuda das vítimas que buscam a Cefernet. E aí, eu trago também esse indicador ano a ano. A gente vê que a gente teve um pico em 2018 e que houve, sim, uma queda nos anos seguintes. Eu vou comentar um pouco isso. Mas esses dados são das vítimas que procuram a Cefernet. Ele não é ilustrativo, nem garante essa abrangência nacional, porque se tratam só dos pedidos que a Cefernet conseguiu e pôde orientar. Mas é importante também notar que, em 2018, a gente teve uma campanha muito grande, uma campanha para falar só sobre sextorsão. Isso também pode ter levado mais pessoas a denunciarem. O que quer dizer que, muitas vezes, quando há um crescimento das denúncias, não significa um aumento no número de casos, mas sim de casos em que as pessoas denunciaram mais. Então, isso também é importante diferenciar. Crescimento não necessariamente implica que houve um aumento no número de vítimas, mas sim um aumento nos pedidos, nas denúncias e nos pedidos de ajuda também. E aí, o recorte de gênero importante destacar é esse. 67% das vítimas são mulheres. A gente tem homens que são vítimas também, mas especialmente homens que têm esse recorte de serem homens LGBT que, por alguma razão, temem que sua orientação sexual seja revelada ou seja publicada. E eles passam também a sofrer algum tipo de chantagem com conteúdos dessa natureza. E o perfil etário, que também é importante destacar, a gente tem uma maioria aí de jovens e de adultos, e 11% são adolescentes. Então, isso também mostra que há uma faixa etária aí que é essa faixa etária de jovens e que também é mais vulnerável a esse tipo de violência. E aí, um aspecto importante de associar, talvez, a queda nesses casos tem a ver com o fato de que hoje a gente tem tecnologias de inteligência artificial que conseguem detectar proativamente esses conteúdos. elas não são 100% eficazes, mas elas certamente contribuem pra que esse conteúdo, assim que postado, seja detectado e sejam disponibilizados pelas plataformas. Então, a gente tem hoje tecnologias que conseguem identificar. E mais, a gente tem uma iniciativa também, eu trouxe pra vocês, que é uma iniciativa global e que envolve organizações e também algumas plataformas que fazem com que permitem que a própria vítima que tem algum tipo de conteúdo de nudez, que ela tá sofrendo chantagem de ser publicado, ela também consiga reportar isso, ela faz uma espécie de hash, que é uma impressão digital da foto, isso tudo no aplicativo, no dispositivo dela, ela não tem que enviar isso pra plataforma. mas aí se consegue fazer uma impressão digital dessa imagem e aí o que acontece é que se o agressor tenta publicar essa imagem, a plataforma consegue também detectar proativamente. Então, a tecnologia de inteligência artificial também tem sido aliada nesse aspecto, de conseguir trazer soluções mais inovadoras mesmo pra conseguir prevenir ou evitar de forma proativa que esse conteúdo seja publicado. Isso também pode, sim, influenciar o fato de que hoje a gente tem vítimas que não necessariamente reportam nessa internet, mas que conseguem de forma mais ágil uma resposta das plataformas pra disponibilizar esse tipo de conteúdo. Mas, como eu disse, ela não é 100% eficaz. Se o agressor faz uma determinada mudança na imagem, aí a inteligência artificial pode não conseguir detectar que se trata da mesma imagem que a vítima reportou como sendo uma imagem compartilhada de forma não autorizada. E aí mostra exatamente o passo a passo do que a vítima tem que fazer. Depois eu deixo disponível esses slides pra quem quiser consultar, mas tem todo um protocolo pra que a vítima consiga reportar esse tipo de conteúdo e evitar que ele seja publicado. E aí uma questão muito importante de ser tratada aqui hoje sobre a violência contra mulheres é que o primeiro obstáculo pra se denunciar esse tipo de conteúdo é se reconhecer como uma violência. Então, muitas vítimas que a gente orienta e oferece apoio demora, muitas vezes, anos pra conseguir quebrar o silêncio e falar sobre a violência. Então, a gente sabe que a violência contra as mulheres ela tá entranhada na nossa cultura. Ela, muitas vezes, faz parte de alguns relacionamentos com seus companheiros ou ex-companheiros que são relacionamentos abusivos. E a gente sabe, muitas vezes, que nem sempre a vítima consegue identificar ou reconhecer muito rapidamente que ela tá sofrendo com algum tipo de violência. E um exemplo disso é a violência de perseguição que a gente chama de stalking, né? Que é essa perseguição repetitiva, essa intimidação persistente. Só recentemente que a gente passou a dar nome pra esse tipo de violência e tem uns dois anos, mais ou menos, dois, três anos que a gente passou a tipificar esse tipo de violência na legislação. Então, o que geralmente acontece com violência contra mulheres é esse tipo de obstáculo. A gente demora pra dar nome e isso dificulta que as pessoas possam reconhecer. Então, a intimidação é um exemplo disso. Mas, há alguns anos atrás, a gente nem falava, sequer ou não era do nosso vocabulário recorrente, a violência de assédio. A gente passou a falar disso alguns anos atrás, especialmente com uma campanha que acabou ganhando as redes, o meu primeiro assédio, que convidava as mulheres a trazer testemunhos e relatos de experiências de assédio que elas tenham sofrido ainda na infância ou na adolescência, e que muitas delas só passaram a reconhecer que se se tratava de um assédio depois dessa campanha de hashtag que teve na internet, em razão, inclusive, de um caso de assédio envolvendo um adolescente participante de um programa de reality show na Band. Então, esse é um exemplo que ilustra bastante o que acontece com a violência contra as mulheres e a dificuldade de se reconhecer. E aí, eu trouxe alguns tipos, a própria violência de misoginia, que é esse conteúdo de ódio que incita a violência, que incita, inclusive, o estupro corretivo de mulheres que são feministas, e então envolve aí uma subcultura, e eu vou falar disso lá na frente, quando a gente vai falar sobre a questão do problema dos ataques às escolas, porque a misoginia está muito associada a esse tipo de violência também. O ciberstal, que como eu já comentei com vocês, que é essa violência de perseguição, perseguição reiterada, e que priva a liberdade de ir e vir e invade a privacidade das vítimas. O doxy, que é quando você vaza conteúdos de dados pessoais, isso acontece muito com mulheres que têm alguma atuação pública, mulheres que são ativistas, que são feministas. A gente teve casos, por exemplo, bem conhecidos como a Lola, que é uma blogueira feminista que anos sofreu de violência, intimidação e ameaças, e também teve seus dados pessoais, os dados pessoais de sua mãe, de seu companheiro vazados, e aí eles passaram a sofrer com algum tipo de ameaça, inclusive presencial, offline. O cyberbullying, que é essa intimidação, que é um tipo de discriminação, por você ser menina ou mulher, e que também muitas vezes é invisível e nem sempre fácil de ser reconhecido. E aí o principal desafio envolve como é que a gente consegue ajudar essas vítimas, porque de um modo geral, elas vivem de forma silenciosa essa violência e nem sempre sabem a quem buscar ajuda ou como denunciar. E aí a gente tem que entender que a rede de apoio é fundamental. A gente teve casos, inclusive, de meninas que tiveram imagens vítimas vazadas e cometeram suicídio. Então, apoio a essas vítimas, ter uma rede de apoio, pode ser bem decisivo para essa menina ou essa mulher não vir a cometer nenhum ato contra a própria vida ou algo que a coloque em risco, inclusive. E aí, claro, o maior desafio é esse. A gente sabe que as redes de proteção e as redes de apoio são frágeis. Apesar da gente ter hoje uma política que é um exemplo, uma inspiração para enfrentar a violência doméstica, nem sempre isso se concretiza em serviços ou redes de proteção que garantam que essa vítima tem uma resposta adequada para aquilo que ela está reportando ou denunciando. E aí, esse é um material, inclusive, que a gente desenvolveu junto com o Unicef para fortalecer redes de apoio entre pares. A gente sabe que muitas vezes adolescentes sofrem com violência, meninas, e elas buscam amigas ou pessoas da mesma idade, pares. Então, como é que a gente pode fortalecer para que as próprias, os próprios pares também possam buscar ajuda ou ajudar essa vítima a buscar o caminho mais adequado para a sua denúncia, que seja o Conselho Tutelar, que seja o Ministério Público, que seja a própria delegacia. Então, é muito importante também que as amigas, os pares, também saibam o que fazer. E esse é o conteúdo que a gente desenvolveu para o Unicef aplicar em oficinas e fortalecer essa rede de apoio entre pares. E aí, eu trago também algumas dicas para as famílias. Isso é super importante. A gente sabe que a gente ainda tem um estigma muito grande e mulheres que são vítimas de violência temem falar, inclusive, com medo de que sua família descubra e especialmente se forem adolescentes. Então, também, o que as famílias podem fazer para acolher essas vítimas? E a gente sabe que, inclusive, algumas meninas desistem de ir para a escola ou são expulsas de casa, especialmente se famílias são mais religiosas ou têm uma prática de punição mais severa quando envolve algum tipo de conduta sexual por parte de suas filhas. Então, é muito importante também fazer um trabalho de sensibilização junto às famílias exatamente para que essa pessoa que já é vítima não sofra ainda mais com violências que a gente sabe que produzem o que a gente chama de dano secundário, que é tudo que se sucede depois que ela sofre a violência. Então, como a família vai acolher, também pode ser muito decisivo para evitar a ocorrência de danos secundários. E a escola? A escola é um espaço onde muitas vezes chega ao conhecimento da escola esse tipo de violência. E aí nem sempre as escolas também estão preparadas para lidar. Muitas vezes é um professor ou um coordenador que não sabe exatamente como proceder ou como acolher essa pessoa ou o que falar ou não falar para evitar que essa vítima ainda fique em uma situação maior de sofrimento. Então, de novo, a escola está preparada, ela tem um programa para abordar essa questão do uso ético e cidadão na internet? Tem algum tipo de protocolo passo a passo do que ela pode fazer assim que ela toma ciência ou é comunicada de que algum aluno ou aluna está sofrendo com esse tipo de violência? Como ela pode envolver a família? Como é que ela pode abordar isso em sala de aula com conversas? Professores que abordem, que estejam treinados e preparados para abordar esse assunto em sala de aula porque isso pode vir à tona em sala de aula. E, claro, um código de conduta para que as escolas possam abordar porque muitas vezes esse tipo de violência também pode ser cometida por um funcionário, um professor ou alguém da equipe daquela escola. e aí é importante também haver algum tipo de diretriz mais clara para quais são as condutas adotadas pela equipe para evitar esse tipo de ou mesmo prevenir esse tipo de violência. E aí eu trago um trabalho também que a gente faz como eu tinha comentado em parceria com as escolas da rede pública para trazer esse conteúdo para a sala de aula. a gente ainda precisa ter uma política nacional implantada e acontecendo nas escolas de educação digital. Esse ainda é um esforço que, claro, apesar do entendimento hoje do governo federal de ter uma secretaria inclusive com uma política clara de educação midiática, por exemplo, a gente teve agora essa semana está acontecendo ainda na semana de educação midiática pelo governo federal realizado pelo governo federal em parceria com algumas organizações inclusive com a Sempernet a gente ainda tem uma dificuldade grande de conseguir aplicar essa política em sala. Mas eu queria trazer só dois exemplos disso um é um programa que a gente tem que é o Cidadão Digital que a gente capacita jovens para que eles sejam embaixadores e levem esse conteúdo para a sala de aula então é uma metodologia interessante de educação entre pares porque a gente sabe que é muito diferente quando um jovem conversa contra o jovem do que quando eu Juliana ou um delegado ou um promotor vai até a escola para falar desse assunto e a gente tem tido uma recepção muito interessante no sentido de favorecer o empoderamento e a participação dos próprios adolescentes para abordar esses temas nas escolas e também essa questão de qualificar os próprios jovens para que eles também participem desse debate a gente fala muito de proteção de crianças e adolescentes mas a gente ainda inclui pouco a participação e a voz de crianças e de adolescentes então esse também é um projeto que tem esse propósito de qualificar a participação de adolescentes e jovens em espaços de debates e esse ano a gente vai ter as conferências a gente já está tendo as conferências estaduais e vamos ter a conferência nacional da juventude então esse é um espaço importante para pautar esse debate de políticas públicas para as juventudes e que inclua também a questão da cidadania na internet e por fim um projeto que a gente tem em cooperação com a Embaixada do Reino Unido que leva uma disciplina de cidadania digital para que os professores consigam aplicar esse tema em sala de aula a gente oferece mentoria um curso online e também um material que é um caderno para orientar os professores a aplicar e aí a gente já tem quem quiser dar uma olhada depois nesse endereço a gente já tem muitas escolas capacitadas esse é o primeiro ano e a ideia é que a gente continue ano que vem para conseguir atingir ainda mais esses professores que estão na rede pública e aí o principal desafio de enfrentamento é trazer uma abordagem intersetorial multissetorial e intersetorial quer dizer qualquer violência na internet a gente precisa ter um trabalho de cooperação entre diferentes setores da sociedade então não adianta só a sociedade civil mas a sociedade civil as plataformas os pesquisadores e também o poder público isso é fundamental para garantir que a gente tenha uma abordagem mais abrangente desse problema e aí eu trago um exemplo recente que eu acho que pode inspirar também a esse trabalho de enfrentamento à violência contra a mulher que foi o enfrentamento aos problemas relacionados com as ameaças e ataques às escolas que a gente nesse último ano teve um crescimento muito significativo é um episódio inclusive trágico recente com a morte de um adolescente mas desde abril que a gente tem participado de uma força tarefa junto não só com o Ministério da Justiça mas também como parte de um grupo de trabalho de especialistas em violência nas escolas no âmbito do MEC do Ministério da Educação e tem sido um trabalho importante exatamente para pensar em ações que não sejam só por exemplo punitivistas ou penais mas também de prevenção de educação de responsabilização também das plataformas então é muito importante que haja um esforço intersetorial para trazer abordagens que de fato sejam mais efetivas e que não sejam só um enxugar de gelo do problema e aí eu trago essa questão do formulário para quem tiver denúncias e claro a gente sabe que a misoginia é um elemento decisivo que influencia muito a cultura de ódio nos espaços onde circulam esses conteúdos de ameaças nas escolas então também é muito importante trazer isso porque o discurso de ódio contra mulheres ele é sempre presente nesses espaços nesses fóruns nesses grupos de ódio e influencia em muito atos ou tentativas de atos de ataques às escolas então esse é um componente comum em todos esses casos que envolveram atacantes contra as escolas e todos eles participavam a maioria deles participavam desses fóruns que compartilham conteúdos de ódio contra as mulheres e aí por fim um material que a gente desenvolveu também em parceria com o Ministério da Educação que é como lidar com conteúdos de violência e conversar com crianças e jovens sobre o tema então esse é um tipo de conteúdo que a gente tem visto que circula que os adolescentes inclusive as famílias ficam em pânico quando isso afeta alguma escola em específico ou a escola se torna algo desses ataques dessas ameaças e também é importante a gente entender como é que a gente consegue identificar e discernir o que se trata de um conteúdo que tem sim um risco de iminência de provocar algum dano e também estabelecer esses critérios nem sempre fáceis de identificar o que de fato é uma ameaça do que de fato é um conteúdo de desinformação por exemplo e aí por fim também quero trazer já para concluir a minha fala alguns exemplos de conteúdos que a gente também leva para as escolas trazer especialmente esse que eu tinha mostrado lá na frente que foi o conteúdo que a gente desenvolveu em parceria com o INSEF que é o Meninas em Rede só para falar sobre violência contra meninas e mulheres na internet um conteúdo que a gente também lançou junto com a Meta para falar sobre violência online contra mulheres na plataforma da Meta no Instagram e no Facebook e que traz inclusive dicas de como essa pessoa pode denunciar reportar muitas vezes um dos obstáculos também envolve esse como denunciar nessas plataformas mas também como as plataformas aplicam essas políticas na moderação de conteúdos misóginos o canal de ajuda da SaferNet que oferece orientação em tempo real para violências inclusive violência contra meninas e mulheres na internet e o denuncia denuncia.org.br que recebe as denúncias de crimes inclusive de misoginia e violência contra mulheres e meu contato que eu vou deixar aqui disponível para quem quiser enfim tiver mais alguma dúvida ou tiver alguma necessidade de fazer contato comigo e agradecer mais uma vez pelo espaço e espero poder contribuir para o debate e o trabalho das senhoras e das senhores obrigada doutora Juliana nós é que agradecemos foi muito interessante ouvi-la que bom que a deputada da Índia logo se lembrou do seu nome e eu quando a sala falava do Orkut eu que deputada da Índia não mas eu que venho de outras eras imediatamente eu me lembro do sinal discado é algo assim que faz parte da nossa quase da nossa memória afetiva porque dependendo do tipo de sinal a gente já se animava que conseguiria já estava aparecendo conectada a nossa possibilidade da internet e ao me ouvir na verdade eu queria fazer um link com todas as palestras que ao longo da instalação da CPI foram trazidas aqui importantes conteúdos e reflexões e aí a gente percebe que também que cada vez mais a participação das organizações civis nessa rede de proteção e ajudando a receber as denúncias é uma ferramenta que não só é exitosa mas que dá visibilidade a esse problema e a senhora colocou isso de uma maneira muito precisa nem sempre o aumento da denúncia quer dizer o aumento do número de casos mas sim da visibilidade desses casos hoje também a gente já vê no caso específico da violência contra a mulher é por exemplo no Rio de Janeiro o portal Magueda Penha que permite que uma mulher faça uma representação por medida protetiva sem necessariamente ir a uma delegacia de polícia e aí eu percebi que nessa conjugação de estabelecer interlocutores e parceiros as organizações elas sempre se voltam para uma parceria com o Ministério Público seja o Ministério Público Federal e aí a senhora coloca que o início da sua organização surge muito para o enfrentamento da pedofilia da violência contra a criança mas eu percebo que vocês são uma base de denúncia e se reportam a órgãos mas não necessariamente as delegacias de polícia e aí pensando um pouco na estrutura das delegacias em todo o Brasil o desejo da gente em primeiro lugar é saber qual é o resultado final dessa denúncia se é que a organização tem esse resultado final e se a organização também compartilha essas denúncias por exemplo pelo menos com as delegacias especializadas vou dar o exemplo do Rio de Janeiro que pode não ser a realidade do Brasil mas no Rio de Janeiro a gente tem não só a delegacia de Mugueres como a delegacia de crimes raciais como também a delegacia de repressão aos crimes de informática então queria saber um pouco sobre isso quando a senhora fala dos dados estatísticos e faz o alerta para 2022 eu queria entender se a questão da pandemia da covid-19 e o aumento do uso da internet se potencializou esses dados se isso se de alguma maneira a covid-19 impactou nesses dados e eu falo isso porque a Organização Mundial de Saúde logo no início da pandemia fez um alerta sobre a violência contra as mulheres que o isolamento social potencializaria a violência contra as mulheres e por último qual é o papel dessa CPI sobretudo para impactar o dano secundário que estão bem colocados aqui pela senhora nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro um instituto que faz uma análise dos dados de violência que é o ISP e na fala das pesquisadoras do ISP elas nos alertavam da necessidade da nossa interlocução com as secretarias de educação então saber um pouco também qual é o papel dessa CPI no impacto do dano secundário não só passando pela educação mas pela própria família a deputada Índia Armelal até fez um comentário mas eu vou deixar para ela fazer esse comentário pessoalmente mas assim qual é o nosso papel e pedindo desde já que nós já recebemos o conteúdo exibido mas que a gente possa também receber de uma maneira formal que obviamente a gente pode entrar no site e buscar tudo isso mas seria interessante receber de uma maneira formal não só todas as cartilhas estou falando cartilha e não quero desqualificar para apenas todos os documentos que são produzidos de interlocução com a sociedade mas também até mesmo essa questão do formulário o formulário em si da denúncia então todos todos os documentos produzidos pela sua organização para que façam parte façam parte dos anais aqui da CPI da violência cibernética já está conosco a deputada Dani Monteiro e aí eu vou passar para a deputada da Índia Armelal e em seguida a senhora responde as perguntas e depois para a deputada Dani Monteiro deputada Índia eu acho que vou deixar até a doutora Juliana responder antes então está bom que a base de informação aqui veio muito forte depois eu faço está ótimo muito obrigada deputada Marta Rocha pelas perguntas super importantes que você trouxe em relação a esse trabalho de cooperação com as autoridades de fato a gente hoje tem uma cooperação que é desde a nossa fundação com o Ministério Público Federal especialmente com a Câmara de Crimes Cibernéticos que cuida de analisar essas denúncias então o que a gente tem de resultados envolve essa análise que é feita por esses membros especificamente desse grupo de trabalho de crimes cibernéticos e quando eles atribuem por se tratar muitas vezes de uma atribuição estadual então pela natureza do conteúdo se de fato envolver uma atribuição estadual aí eles então atribuem para os Ministérios Públicos estaduais e muitas vezes isso pode acontecer no caso de violência contra mulheres então de fato a gente tem acesso quando eles publicam informações sobre quantos insquéritos foram instaurados para quantos houve algum tipo de atribuição redirecionamento estadual mas a nossa base de dados não fornece informações do que é feito né a partir da providência dada pelas autoridades né então claro a gente tem uma atribuição que é e muitas vezes inclusive a opinião pública e o leigo não entende e é a SeiferNet não remove o conteúdo a SeiferNet não investiga crimes quem faz isso é as autoridades e muitas vezes também as plataformas quando viola alguma política ou diretriz delas e aí a gente tem alguma cooperação mas é no âmbito da Secretaria Nacional de Segurança Pública Então a gente também enfrenta um problema que é claro de limitações de recursos humanos mesmo para conseguir a gente precisaria fazer um termo de cooperação treinar dar acesso existem protocolos inclusive que impedem a gente de fornecer ou dar acesso a alguns dados que são muito sensíveis são conteúdos de violência sexual contra crianças e adolescentes e isso envolveria todas as delegacias de um país que é continental então o que precisaria é ter sim algum órgão que centralizasse isso a gente já faz isso em alguma medida com a Secretaria Nacional de Segurança Pública mais especificamente no âmbito do Escola Segura então a gente consegue sim treinar mas aquelas aqueles aqueles servidores que são da Secretaria Nacional de Segurança Pública ou ligadas à Secretaria Nacional de Segurança Pública e que aí sim eles conseguem ter treinamento capacitação e a gente garantir esse protocolo de confidencialidade também desses dados que são mais sensíveis mas de fato o que a gente tem hoje é uma descentralização e mesmo uma fragmentação desse sistema mesmo de segurança pública no âmbito estadual e municipal e isso também dificulta muito para que a gente consiga cooperar com cada uma dessas unidades por limitações mesmo de recursos técnicos e humanos para garantir que a gente consiga firmar uma cooperação com todas essas unidades então seria muito importante sim haver como no caso do Escola Segura algum órgão que centralizasse isso em relação só para continuar no diálogo e na reflexão hoje no âmbito da violência contra a mulher a gente tem o Disque 180 que de alguma maneira recebe as notícias de violência e também reporta para as unidades policiais o caso que a senhora apresenta ele é mais sensível porque por exemplo se a gente for trabalhar aqui com compartilhamento de imagens não autorizadas isso é mais sensível pela cadeia de custódia da prova e pela necessidade do sigilo daquilo então pedindo a senhora depois se pudesse nos reportar o contato que há na Secretaria Nacional de Segurança Pública dentro do Ministério da Justiça talvez esse pudesse ser um órgão que fizesse a interlocução com as delegacias porque o meu intuito aqui claro que eu sou policial civil por formação então vou ter sempre esse olhar o olhar da investigação mas o intuito aqui é porque é correto a senhora dizendo nesse país continental é impossível se fazer uma interlocução pessoal com todas as unidades mas você manda para o MP federal que manda para o MP estadual que então pode remeter se a gente conseguisse fazer nessa articulação um órgão e aí eu acho que a Secretaria Nacional de Segurança Pública tem um olhar diferenciado do que o disco 180 talvez fosse interessante fosse um papel até que essa CPI pudesse estar desenvolvendo de estabelecer um organograma um protocolo que ao mesmo tempo que fosse para o MP a senhora mandasse para a Secretaria Nacional de Segurança que mandaria para a polícia as polícias civis não necessariamente para a delegacia mas para a polícia civil com todo o critério de segurança e sigilo que se faz necessário só se a senhora depois puder passar o contato a gente agradece obrigada uma observação importante deputada Marta Rocha é de que a gente teve já hoje a gente está reestruturando porque eu disse que sim foi desmontado mas está tendo uma reestruturação dele agora nessa gestão e a gente tem uma cooperação histórica com o Disque 80 também pode ser esse ator importante nessa cadeia de como essas denúncias podem ser recebidas e tratadas também é importante isso que a senhora trouxe e aí sim sem dúvida a gente compartilha essas informações uma outra pergunta sobre o crescimento no contexto da pandemia sim a gente tem tido desde 2020 um balanço de crescimento a partir de 2020 então sem dúvida a pandemia foi sim um elemento e não só pelo próprio fato de que acelerou essa questão da revolução digital das pessoas agitarem mais na internet mas também sem dúvida por ter contribuído para tornar mais vulnerável as mulheres mulheres foi uma dessas populações que por uma série de razões se tornaram mais vulneráveis e também a violência agora essa relação entre por exemplo violência doméstica ou violência fora da internet e violência online ela é complexa a gente sabe que um retroalimenta o outro mas não há uma relação de causalidade de um influencia ou contribui ou causa a ocorrência de violência na internet mas é importante sim buscar dados investigar e qualificar melhor como essa dinâmica acontece de mulheres que sofrem violência em seus espaços domésticos em seus ambientes de trabalho e de como isso se reflete também na internet ou torna ela mais vulnerável a violência também praticada na internet e essa questão do dano secundário que a senhora trouxe ela é fundamental para entender o quanto é necessário a cooperação e o trabalho entre diferentes setores especialmente educação mas eu diria também saúde a gente sabe que esses serviços eles trabalham de forma intersetorial mas a gente não vê isso acontecer quando é a violência online ou quando isso se sucede na internet então de um modo geral a gente tem uma dificuldade a gente tem visto isso por exemplo no ataque às escolas eu estou trazendo esse exemplo porque é o mais recente mas a gente tem visto que muitas vezes algum aluno em uma situação de vulnerabilidade em situação de sofrimento que trazem alguns sinais de alerta nem sempre a escola ou mesmo os serviços de saúde e assistência ainda que tenham tido conhecimento sabem o que fazer ou como proceder então é muito importante sim qualificar e treinar essa rede para que elas consigam trabalhar de forma articulada de forma intersetorial e que elas possam ter alguma intervenção e aí eu estou falando nesse contexto da escola mas isso também pode ser aplicado para essa questão da violência contra a mulher quer dizer a rede que vai receber ali aquela mulher num serviço de assistência à saúde ou assistência social ou então essa rede de proteção a partir do momento que a mulher faz a denúncia para onde ela é levada isso tudo precisa ser trabalhado de forma intersetorial para também incluir essa questão de caso ela também esteja sofrendo algum tipo de violência como sextorção ou algum tipo de chantagem ou tem imagens íntimas vazadas então é muito importante que a rede esteja treinada e preparada para entender qual pode ser a intervenção que tipo de aconselhamento que tipo de orientação que tipo de instrução para quem ela pode também buscar ajuda e aí o serviço da CFA que orienta também pode ser um serviço a ser indicado para esses casos que é o canal de ajuda e que a gente tem uma equipe de psicólogos inclusive preparado para orientar para essas situações então eu diria que é fundamental e eu acho que a CPI pode ajudar muito a pensar mesmo nessa estratégia de articulação com esses setores que seja o setor de educação com as secretarias mas também os serviços de assistência social e de saúde Obrigada doutora Juliana Deputada Índia Armelal Eu só queria agradecer a doutora Juliana e eu não me lembro presidente quem foi a pesquisadora que falou que tínhamos que fazer levar pessoas para palestrar em colégios para alertar os adolescentes sobre o mundo da internet e as suas consequências início eu vi uma cartilha logo no início não era nem não sei nem se a senhora nomeou de cartilha como devemos agir a família o colégio que assim todas as informações que a gente está tendo a palestra podia ser muito rica para os adolescentes porque a gente está falando muito de ataques a mulheres e a gente está esquecendo realmente e o que me chamou a atenção foi que ela colocou meninas e mulheres foi a primeira palestrante que trouxe ataques a meninas e mulheres e a gente está focando tanto em mulheres que realmente se a gente for parar para pensar o nosso foco no colégio ele está pouco e hoje todos os adolescentes são conectados todas as meninas e meninos estão se expondo cada vez mais jovens então acredito que essa cartilha que ela colocou como lidar com isso junto com a pesquisadora eu esqueci o nome várias pessoas falaram as pesquisadoras do ISP a representante do MP também falou isso e aí somando com isso eu acho que vai ser uma palestra muito rica ver como é que a gente pode fazer isso e eu falei aqui com a equipe legislativa também queria convidar a senhora a Dani e todos que fazem parte eu pedi para eles pesquisarem a respeito de um projeto de lei a respeito de uma base de dados em um colégio sobre a violência porque ela falou muita gente acaba procurando uma amiguinha de colégio que às vezes vai ou não na diretora e um professor e a gente não tem essa base de dados em colégio sobre violência cibernética violência física então todos os lugares que a gente tiver uma base de dados a gente vai saber trabalhar melhor e como trabalhar então desde já estou convidando as deputadas a serem coautoras comigo a gente nem sabe se vai acontecer mas cada vez mais pode ser uma sugestão da CPI a CPI mostrando que assim independente da bancada que independente do partido estamos trabalhando juntos para isso então doutora Juliana mais uma vez agradecendo porque a sua cartilha de como lidar é muito incrível porque eu fui a primeira vez que eu fiquei falando cara realmente meninas e mulheres e a gente não estava focando tanto assim no colégio então quero lhe agradecer abrindo os olhos aqui da CPI somando cada vez mais junto com a pesquisadora do ISP né e ver o que essa CPI pode somar para a gente fazer realmente essas palestras em colégio cara porque é de extrema importância cada vez mais os ataques as violências em colégios entre eles está ficando muito grande é isso obrigado aproveitando a fala da deputada Índia doutora Juliana é comum a gente poder estabelecer por exemplo uma parceria da Assembleia Legislativa com a sua instituição para a produção específica desse documento dessa cartilha desse conteúdo é possível ou não sim 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 é possível a gente já fez em outras ocasiões com a Câmara dos Deputados com a comissão específica esse é um caminho que a gente já trilhou e que pode sim a gente pode cooperar para fazer algum material é porque eu acho na linha do que a deputada Índia está colocando aproveitar um conteúdo né já produzido de uma organização que trabalhe esse tema com o apoio da Assembleia Legislativa como sendo fruto também de um trabalho dessa CPI vamos conversar vou passar um zap e vamos conversar deputada Dani primeiro saudar aqui as minhas companheiras de parlamento deputada Índia deputada Marta que nos preside você está chique com essa coisa eu adoro ele opa eu estou mexendo com a nossa companheira aqui desculpe doutora Juliana que ela está muito chique hoje com essa com essa estola diferente sim sim é e agradecer aqui a Juliana e novamente a Marta os elogios eu fico um pouco sem graça confesso mas é isso estamos aqui entre mulheres empoderadas e que bom que a gente possa fazer esses comentários sobre nós mesmas sem ser alvo de violência mas doutora Juliana eu queria só fazer uma pergunta e me desculpar pelo atraso mas esse finalzinho que a senhora relatou muito me interessa que eu venho pensando senhora apresenta como que a gente consegue pensar um sistema de combate a violências primeiro eu acho que chamar a atenção que eu peguei o finalzinho e vi que a gente conseguiu atrelar dados para além da misoginia entender as múltiplas violências que ocorrem na internet a violação de direitos mas como que a gente pensa essa estrutura integrada ou seja como os equipamentos de saúde de assistência social especialmente os da saúde no que tange a saúde mental a gente possa consolidar uma rede onde tenha o canal de denúncia e eu acho que de alguma forma ainda que com muitas dificuldades a gente vê a polícia civil a gente vê o ministério público se estruturando em relação a essa parte mais da denúncia mas eu me pergunto também como que a gente pode refletir sobre o acolhimento então doutora Juliana se puder falar um pouco nos dá alguns caminhos e usar algumas luzes no fim do túnel seria interessante doutora Juliana deixa eu aproveitar a carona aqui da deputada Dani Monteiro que é presidente da comissão de direitos humanos um dos grandes questionamentos que se faz na área da segurança pública é um registro de ocorrência nacional ou pelo menos uma base de dados nacional eu percebo que hoje e com certeza é assim no caso da violência cibernética os dados estão muito mais nas organizações sociais que trabalham o tema do que efetivamente nos órgãos federais que fazem de alguma maneira essa coordenação nacional é na linha dos seus encontros das suas articulações há alguma algum mecanismo ou pelo menos algum algum debate sobre a criação de um sistema nacional integrado exatamente para pegar o que ela está falando eu não estou falando de criar um sistema para em qualquer lugar do Brasil a pessoa seja atendida mas que a gente tenha uma base de dados nacional para nos fazer entender esse problema por exemplo hoje a gente se vale muito do Fórum Nacional de Segurança Pública para buscar os dados tudo bem tudo ótimo mas o ideal é que a gente tivesse esses dados nacionais sedimentados num organismo federal num organismo nacional então se há alguma articulação para a criação desse sistema nacional que integra essa base de dados quero agradecer a deputada Dani Monteiro porque de novo esse é um tema que eu me motiva muito especialmente sendo uma profissional da área de saúde mental então minha formação é como psicóloga e sem dúvida o maior desafio nesse enfrentamento envolve esse trabalho não só de prevenção mas especialmente de acolhimento mesmo assim então o que a gente ouve de relatos nas escolas ou mesmo nos serviços de um modo geral e aí volto de novo recentemente saiu a notícia de que o atacante da escola ele tinha algum tipo de acompanhamento pelo CAPES e de novo isso vem à tona essa questão da saúde mental então de fato a gente deve olhar para as variáveis que envolvem a saúde mental como um elemento muito importante e que sim influencia e muito esse fenômeno de grupos de ódio na internet então a gente precisa entender que do ponto de vista não só da vítima é importante é importante sim que a gente entenda que esse trabalho de acolhimento a gente sabe inclusive como eu tinha dito mais cedo o risco de haver desenvolvimento de danos secundários como por exemplo meninas que desenvolvem transtornos de saúde mental depressão automutilação transtornos alimentares também ou mesmo tentativa de suicídio isso é muito comum e muito frequente em vítimas de violência na internet porque esse é um tipo de violência que ela tende a permanecer e a ser reincidente é difícil de você romper porque de fato é um tipo de conteúdo que muitas vezes apesar de você disponibilizar ou remover ele pode voltar anos depois essa pessoa continua sendo reconhecida muitas vezes alguns casos que se ganharam grande repercussão nacional e aí essa vítima nunca mais consegue não tem mais o direito de ser esquecida depois de sofrer esse tipo de violência então esse é um tipo de violência que acaba sendo uma violência que traz consequências de longo prazo e isso sim afeta a saúde mental dessas pessoas mas também por parte do agressor a gente também precisa falar sobre isso como eu disse essa cultura machista ela alimenta muito esses subgrupos que disseminam conteúdos misóginos na internet muitas vezes são adolescentes e a gente sabe que esse é um tipo de subcultura que de fato pode levar pessoas a cometerem atos extremos e a gente tem visto muitas vezes uma mentalidade de extremismo entre adolescentes e qual é o espaço que eles têm para trazer para de alguma forma isso chegar ao conhecimento e poder ser ter algum tipo de intervenção em mudanças comportamentais ou mesmo em mudanças de percepção da mentalidade porque é isso você é bombardeada 24 horas por dia com conteúdos que são misóginos o que você vai levar para a sua casa o que você vai levar para a sua escola esse tipo de mentalidade e como é que a gente faz frente a isso como é que a gente pode responder a isso e a escola tem um papel fundamental para tratar desses assuntos e a gente sabe que às vezes os professores se sentem muitas vezes inseguros ou mesmo ameaçados de falarem de temas que envolvam relações de gênero que envolvam direitos de meninas e de mulheres é muito é um terreno que muitos professores preferem não abordar ou não entrar nesse debate por uma série de razões especialmente nos últimos anos tem essa questão do escola sem partido e isso acabou criando um ambiente de insegurança de medo entre os professores então é fundamental a gente pensar como é que a gente faz frente a isso como é que a gente fortalece as escolas e também os profissionais de saúde mental porque esses casos chegam esses casos chegam nesse serviço chegam nas escolas e as escolas ainda se sentem frágeis mesmo e despreparadas para lidar com esse tipo de assunto então é fundamental sim não só uma palestra mas pensar mesmo numa política pública de educação para a cidadania digital para trazer esses assuntos para a sala de aula para os professores saberem exatamente e aí o canal de denúncias da SaferNet ele nem sequer é massificado e disseminado a esse ponto de olha tem onde denunciar você pode buscar orientação e pode buscar ajuda também através do canal de ajuda da SaferNet então também seria muito importante ter campanhas de disseminação desses serviços de forma mais massiva para que as pessoas saibam que sim a internet é um espaço de leis e que a gente precisa garantir que ela seja um espaço de direitos não só de violações como a gente tem visto e aí claro sem dúvida essa estratégia de você ter um sistema mais integrado para ter dados é fundamental e aí sem dúvida o Disque 100 ele nos últimos anos perdeu porque ele foi desmontado e foi inclusive cooptado para outros fins ele já não tem dados que sejam que sejam muito precisos e que a gente possa confiar e entender como um indicador do que que do cenário de violação de direitos humanos no Brasil mas sem dúvida eu disse que sim teria esse papel importante de poder centralizar essas denúncias de poder de alguma forma publicar dados mais confiáveis sobre esse cenário mas sem dúvida a gente tem ainda uma fragmentação muito grande nos estados e nos municípios que dificultam essa centralização desses números Obrigada e indago aí a deputada Indy Armelal se deseja fazer alguma pergunta Não, obrigada presidente Deputada Dani Bom, mais uma vez doutora Juliana agradecer a sua participação que foi extremamente fértil como nós mulheres gostamos de dizer e na certeza que vamos estabelecer contato com a senhora com a sua organização olhando aí para o quanto a Assembleia Legislativa pode contribuir também para a divulgação para que as pessoas possam se reconhecer como sujeito de direitos e se identificar como vítimas acho que é esse o grande papel que a gente pode exercer aqui como parlamentar então muitíssimo obrigada pela sua presença pela sua participação e se quiser repetir nós estamos transmitindo na TV Alerj como é possível visitar a sua página a página da sua organização buscar as ferramentas de apoio fique à vontade por favor eu quero agradecer mais uma vez esse primeiro contato e parabenizar pela iniciativa acho que vocês podem contar comigo para qualquer esforço nesse sentido de como isso pode se desdobrar em ações concretas para tratar desse tema como eu disse que é um desafio muito grande e deixar também disponível o endereço da Central Nacional de Denúncias da SaferNet que é o denuncie.org.br e o serviço que orienta pessoas que tenham dúvidas que tenham tido algum tipo de situação de violência na internet que é o canaldeajuda.org.br muito obrigado mais uma vez e foi uma satisfação poder conversar com vocês obrigada obrigada doutora Juliana nada mais havendo a tratar declaro encerrada presente a audiência desejando a todas e todos uma continuidade um bom dia e agradecendo a todos e todas que nos acompanham pela TV Alérgica obrigada bom dia vai tirar foto do nome anjo